Completar página, uma funcionalidade útil para aumentar a qualidade das versões preservadas. Página sem formatação, não há problema. Opções, completar página e o arquivo procurará na web se existem elementos disponíveis em falta. De oravante, a página ficará com muito melhor aspecto no arquivo.pt. Complete as suas páginas com o completar página.